Você que agora reza diante da televisão, mas na verdade você está diante de Jesus, o Padre Marcelo Rossi se prostra diante de Jesus por você nesse momento também, você que foi jogado pelo inimigo no chão, pisado, mas agora nesta noite Deus quer te levantar, Deus quer levantar você e quer levantar sua família também, quer levantar seu casamento, quer levantar seu trabalho, seu emprego, sua profissão, quer levantar sua missão, você que infelizmente errou e o erro foi um escândalo, o erro ficou conhecido, o erro te levou a humilhação, Deus está dizendo para você, viva a sua humilhação nesse momento, mas saiba que Deus pode te levantar, diante da tua humildade, da tua humilhação, do seu reconhecimento, Deus vai levantar você, Deus vai levantar você, Deus vai levantar o casamento em crise, você que agora está rezando e não sabe onde seu esposo está, ou vice-versa, mas você está diante da TV pensando, onde será que ele está, onde será que ela está? Deus coloca no meu coração, que ele está colocando uma cerca ao redor do seu cônjuge, impedindo que ele peque, que ela peque, e a seu tempo, Deus o trará, Deus a trará de volta, mas também Deus está fazendo isso com filhos e filhas, pais e mães que rezam pelos seus filhos nesse momento, que não sabem mais o que falam, não sabem mais o que dizer, Deus está dizendo, eu colocarei palavras na sua boca, palavras de amor, palavras que vão tocar fundo o coração da sua filha, do seu filho, para que eles de novo, sejam cobertos pela sombra do Altíssimo, e fiquem cheios do Espírito Santo, a ponto de desistir do projeto do pecado, desistir do projeto do erro, Senhor muito obrigado, Jesus, nós estamos aqui agora adorando por aqueles que ainda não conseguem adorar, estamos aqui te amando e esperando em ti, por aqueles que não conseguem amar e nem esperar em ti, estamos aqui por eles meu Deus, por eles, que um dia estarão conosco te adorando também, amém.